Tu quer isso? Quero! Oxa ai pra tu beber ai Agora tem que virar um gola ai na boca Não, eu vou levar a latinha toda Pode ou não? Não, vira logo um pouquinho na boca pra fazer ai É sua, mas bebe Não, deixa o resto Beba um pouquinho e leva a latinha ai pra nós Eu bebo, eu to aqui Eu duvido, eu duvido Comprar a parte de comer, vai comer mais no whisky Aquilo é meu amigo Coma ai, coma ai sossegado e beba a latinha ai A careta, cadê a careta? Mas não, seu irmão é meu amigo Passa um verso ai pra nós agora? Mas que eu não Faz um verso ai pra nós? Ah Cadê o Rio? Ele ta com dois, achou o outro Vai Eu sou poeta pequeno Vou beber muita cachaça To esperando o almoço Só não vai ficar de graça Que eu bebo muita bebida Sou um poeta da vida E a minha vida é de graça Obrigado viu Ô Passa outro pra nós Passa outro O carro em vermelho O carro em vermelho Mas vai fazer pra mim Despedida 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 To bebo quase no meio Pode botar no boteco Que eu sou poeta pequeno Minha vida é um caneco Seu Deus vai tudo no mundo Eu bebo e não Duneco Vambora Falei Vou pegar um outro pra eu Luiz Não esquenta não que eu tenho Pra nós ir almoçar Que ele tá aí Ele passa o pão com eu De vocês Ei vai ser Vai ser agora vai pro Youtube Se der sair Vai pra internet Não não vou cantar mais não Vou pegar aqui e vou Por aí Bota a lata Bota a latinha assim Tome outro Não eu tome Ele não aguenta não Eu tome 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 Só mais um golo Não não mais não Só pra fazer a careta Tu não é irmão Luiz Eu sou Ele Eu também sou cara E é Eu sou o que vende Não 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 minta É você ou ele É os dois É os dois É Tá bom vai se considerar Tô considerando Tá bom aí Que tal de comer pra mim Vai fazer outra vez pra nós Faço Vai Faço pra despedir Falando alto Faz o despedir Esse é despedir Faz uma retada Fique no carro vermelho Que eu to bebendo Sozinho Sozinho Eu perdi a minha casa Jesus me deu Eu nasci O meu fim Eu nasci pra morrer baby O pai de pai morreu baby Eu to no mesmo caminho É Vamo lá Vamo lá